Negue o seu amor e o seu carinho Diga que você já me esqueceu Pise machucando com a jeitinha Esse coração que ainda é seu Diga que meu prato é Covardia Mas não esqueça Que você foi minha um dia Diga que já não me quero Nem que me pertencer Não gosto a boca molhada Ainda bacana Pelo beijo seu Marcello Não gosto a boca molhada Deve o seu amor e o seu carinho Diga que você já me esqueceu Pise machucando com a jeitinha Esse coração que ainda é seu Diga que meu prato é Covardia Covardia Mas não esqueça Que você foi minha um dia Pise machucando com a jeitinha Diga que já não me quer Diga que já não me quer Nem que me pertencer E eu mostro a boca molhada Ainda mais tarde Ainda mais tarde Pelo beijo seu Pise machucando com a jeitinha 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 Ainda mais tarde Ainda mais tarde Pelo beijo seu Pelo beijo seu Pelo beijo seu Pelo beijo seu